A única amiguinha que ela deixava, ai eu vou contar isso, tudo bem que era pra ser rápido, mas dane-se, a única amiguinha que ela deixava eu ficar na casa era a Sasha, porque é filha da Xuxa, porque eu fui fazer um filme com a Xuxa e a Xuxa ficou assim, ah você tem que, era um especial de Natal, antes de eu fazer filme, eu já tinha feito até XSPB com a Xuxa e eu ficava o dia inteiro no camarim da Xuxa e eu achava o máximo ser melhor amiga da Xuxa, e aí ela falou, sem conhecer minha filha, aí falou pra minha mãe, vou levar ela pra dormir lá em casa um dia, pra ela conhecer a Sasha e tal, só que o maravilhoso é que a minha mãe só deixava eu dormir na casa da Xuxa, porque ela não conseguia dizer não pra Xuxa, gente, quem vai dizer não pra Xuxa, e a Xuxa ainda fala assim, eu vou levar ela a dormir lá em casa, tá bom, pra fazer, tá bom, aí assim, com a minha mãe, a minha mãe parecia, ela só faltava babaca, ela não conseguia, ela não conseguia fazer nada, e aí era maravilhoso, porque ok, podia, e a gente criava técnicas, que era assim, minha mãe me deixava na sexta-feira e ela falava assim, amanhã no sábado você vem embora, domingo eu quero você em casa, porque escola segunda, não, 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 daí começava, tipo, tarde no sábado, a gente, eu pegava a Sasha e falava, vai, liga pra sua mãe, daí eu falava, alô mãe, aí minha mãe já me entendia assim, não passa pra Xuxa, daí a gente passava, aí eu ia, não passa pra Xuxa, aí eu passava, aí eu ia, não passa pra Xuxa, aí eu passava, ela não conseguia, ela tremia, ela gaguejava no telefone, ela ia me buscar direto, eu chamava, por que sua mãe não entra, aí eu pensava, porque ela vai desmanhar, mas ela não entrava, ela nunca entrou, ela chamava, vem passar o dia das mães aqui em casa, atrás de todo mundo, aí a minha mãe, claro, nunca aparecia, tudo, 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 aí depois, já grande, acho que uns 18 anos, a minha mãe, um dia foi falar de namorado, e aí ela achou um assunto com a Xuxa, quando eu cheguei na cozinha, minha mãe tava sentada no chão, num papo com a Xuxa, eu juro, eu fui pegar um negócio, eu falei assim, não, 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 não vou estragar esse momento, esse é o momento dela, agora ela consegue falar sem tremer, gaguejar ou babar, maravilhoso, gente, mas era a única amiga que eu podia ir pra casa.